Tome seu remédio, Johnny Ah, querido, querido Tadinha do Johnny, ele não tá bem Ah, vamos tentar alegrá-lo um pouco e ajudar a mamãe Oi, oi, vamos lá Vamos fazer o mascareta e fazer o Johnny rir Talvez ele esqueça tudo doido por um tempinho Vamos fazer uma careta e tirar o mau humor Olha a nossa careta legal, não é animal Ele já tomou seu remédio? Ainda não, vamos continuar Vamos fazer uma careta e fazer o Johnny rir Talvez ele esqueça tudo doido por um tempinho Vamos fazer uma careta e tirar o mau humor Olha a nossa careta legal, não é animal Está funcionando, está funcionando Vamos lá, todos juntos Vamos fazer uma careta e fazer o Johnny rir Talvez ele esqueça tudo doido por um tempinho Vamos fazer uma careta e tirar o mau humor Olha a nossa careta legal, não é animal Ops O que está acontecendo aqui? Papai! Você está rindo de mim, senhor? É isso, seu lindinho Lá vamos nós Querido, querido Olha papai Ele tomou todo o remédio Mamãe, mamãe Pingo está mancando Acho que ele machucou a pata Oh, querido Vamos dar uma olhada É só um espinho Ah, pobre Pingo Vai ficar bem Viaja escorregão ou machucado Uma batida arranhão ou dodói Uma lasca torção ou arranhão Uma mordida picada ou goceira Se machucou só uma coisa a fazer Mesmo que seja um pequeno dodói Tem sempre uma coisa pra fazer É C A C O que é CAC, mãe? É o início de carinho Amor Cuidado Hum Como assim? Bom, pode ser Cuidar, beijar, abraçar Um cantinho bem confortável Isso mesmo Carinho, abraço com amor Sim Ou até mesmo no tapete Ah Se machucou só uma coisa a fazer Mesmo que seja só um pequeno dodói Isso mesmo Tem sempre uma coisa pra fazer É C A C É importante dizer para o adulto o que fazer Porque ele pode te fazer se sentir melhor Ah Oh, olha Eu fiz um alt Eu fiz um alt pequeno Ah Um alt, um ai machucado Dolorido, dodói ou uma pata Aqui está a mamãe Mamãe? Uma batida bem malvadinha Eu quero abraço de urso apertar Quero bem no meu joelho Aqui está O gelo vai bem, por favor Você pode ter uma bolsa de gelo Se machucou só uma coisa a fazer Mesmo que seja um pequeno dodói Tem sempre uma coisa pra fazer É isso aí, pessoal C A C Muito bem C A C A C Eu quero C A C Eu também quero Muito C A C Venham Vamos todos ter C A C Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ó E nesse sítio tinha vacas Ia, 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 ó Era mumu aqui, mumu ali Mua aqui, mumu ali Em todo lado mumu Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ó Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ó E nesse sítio tinha pintinhos Ia, ia, ó Era piu, piu aqui Piu, piu ali Piu aqui, piu ali Em todo lado piu, piu Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ó Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ó E nesse sítio tinha vacas Ia, ia, ó Era oink, oink aqui Oink, oink ali Oink aqui, oink ali Em todo lado Oink, oink Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ó Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ó E nesse sítio tinha vacas Ia, ia, ó Era coa, coa aqui Coa, coa ali Coa, aqui, coa ali Em todo lado Coa, coa Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ó Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ó E nesse sítio tinha ovelhas Ia, ia, ó Era me, me aqui Me, me ali Me aqui, me além Em todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ó Eram dez na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Au Eram oito na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Au Eram seis na cama Eram seis na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Au Eram cinco na cama Eram cinco na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Au Eram quatro na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Au Eram três na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Au Eram dois na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Au Eram um na cama E o pequeno disse Boa noite Quem está pronto pra jogar O jogo das formas? Ei! Ei, todos os tipos de formas Que vamos aprender nessa música Você aprende sobre as formas Vamos brincar e cantar Quadrados estão aqui Quatro cantos, você vê Eles têm quatro lados Sim, é assim que eles são Quatro cantos Ele é um quadrado Yeah! Círculos estão aqui Cinco cantos, você vê Eles parecem com rodas Eles parecem com rodas Sim, é assim que eles são Sem cantos Ele é um círculo Yeah! Tem todos os tipos de formas Vamos aprender nessa música Você aprende sobre as formas Vamos brincar e cantar Triângulos estão aqui Três cantos, você vê Eles têm três lados Sim, é assim que eles são Três cantos Esse é um triângulo Esse é um triângulo Retângulos estão aqui Quatro cantos, você vê Eles têm lados longos Tem assim que eles são Quatro cantos De dois lados longos Esse é um retângulo Estrelas estão aqui Cinco pontas, você vê Elas brilham lá no céu Sim, é assim que elas são Cinco pontas Essa é uma estrela Yeah! Temos todos os tipos de formas Aprender é bem legal Vamos aprender todas as formas Devagar, uma por uma Quadrado Círculo Triângulo Catângulo Estrela Que incrível Bom trabalho Valeu!